É verdade que você tem ouvido absoluto? Sim. Eu acho que é um dos... Na verdade, o ouvido absoluto até hoje é um assunto que não é tão, como posso dizer... Não se fala tanto sobre isso, né? Mas eu acredito que existem graus, assim. Tem pessoas que têm o ouvido mais apurado, outras nem tanto. Pode pegar o violão, Adriana, pra gente fazer umas brincadeiras. Eu lembro que na van, quando vocês estavam em Juazeiro, acho que era o Bruno, eu acho, e vocês ficavam brincando, né? Ah, sim, é que o Bruno tem ouvido absoluto, o Rodriguinho também tinha. Aí vocês ficavam meio que competindo ali, uma brincadeira, né? Acho brincando, assim. É, brincando. Acho que é uma vez pra apurar, porque quanto mais você treina, melhor vai ficando, né? Agora isso, pra quem toca com você, é um absurdo, né? Porque qualquer errinho, ela já se liga na brincadeira, né? É difícil, né, Adriana? É meio triste. Porque existem acordes que são relativos. É mais fácil fazer um pato. Você toca também. Você toca também. É mais fácil fazer um pato. Dó e Lá menor são relativos. São relativos, isso, é. Então aí tem hora que você tá fazendo alguma coisa, você toca um Dó. Ela fala, não, não. É Lá menor. Lá menor aí. Por favor. Foi mais relativo. Pode ser. Não, não, mas fica melhor. Lá menor vai dar mais emoção. Ele é mais triste, é melhor. Mais fechado, né? Pega aí, meu celular. Traz aí, fala do meu celular. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui com a Fátima. Se você não ouviu aqui, gente... Nossa, e eu fico imaginando, como que é uma pessoa que tem ouvido... Nossa, a câmera, amor. Coitado do Anópolis. Uma pessoa que tem ouvido absoluto... Como é que eu posso dizer? Vai errar uma nota. É muito difícil, né? Entrar fora do tom assim, meu Deus do céu, é muito difícil, né? Pode acontecer por questões de retorno, às vezes. É, é isso. Até a gente brincava no Ministério, né? Porque antes da gente ter o nosso retorno de ouvido, a gente tinha que se ouvir. Sim. Nas caixas, dentro dos monitores, no chão. E daí, em muitos shows, o retorno não estava bom. E quando a gente ia assistir os vídeos que o povo postava, a gente se assustava com o canal de Libre. Era uma coisa horrorosa. Era para acabar com a carreira de qualquer um. Então, assim, para um cantor cantar afinado, tanto ele tem que ter um ouvido bom, tem que ter uma boa afinação, mas também tem esse quesito retorno, que ele realmente pode te ajudar ou te prejudicar muito na sua performance, na sua apresentação, né? É verdade. Você pode acabar desafinando muito se não estiver se ouvindo bem, né? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir aqui fazer uma brincadeira com a Fátima aqui, viu? Deixa eu ver. Eita, olha lá. Ah, vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui com a Fátima, para a gente ver aqui se a gente consegue. Eu acho que aqui... Pronto, vamos lá. Eu acho que aqui a gente está conseguindo, vai? Sim. Ah, sim, irmão. Sim, então vamos lá. Eu creio que sim. Vamos lá. Ah, não. Porque eu acho que aqui... Deixa eu... Vou pegar daqui do meio, para ficar mais fácil. Ah, é? Vamos lá. Gente, eu vou tocar aqui no celular alguns tons, para a gente fazer uma brincadeira com a Fátima. Acho que é legal essa brincadeira, não é? Vamos ver. Eu vou tocar aqui, olha. Não, a primeira é a primeira, né? Não, não, peraí. Calma. Vai ser outra. Agora, um... Pronto, agora. Sol. Nossa, muito rápido, amor. Olha só. Do. Sério mesmo? Do A? Caraca. É uma sequência de notas isso aí? Deixa você... Ah, tá. Você quer fazer a sequência? Posso fazer a sequência? Você vai dizendo? Vamos tentar. Vamos ver. Dó. Certo. Si. Caramba, si. Dó. Dó de novo, só que é agudo. Dó de novo, agudo. Si. Dó de novo. Caramba. Lá, dó, agudo, sol. Caramba. Dó. Caramba. Fá, dó, mi. Caramba. Dó de novo. Ré, dó. Meu Deus. Dó. É o dó agudo e o dó grave. Caramba. Mas isso... Como que é? Já nasceu assim? Ou você foi aprimorando? Então, eu sempre tive facilidade com aquela questão de puxar as músicas nos mesmos tons que eu tinha ouvido, né? Aí, quando eu comecei a fazer aula de canto com o Juninho, ele foi me passando uns exercícios de partitura. Sim. E era tudo... Primeiro era só com dó, ré, mi. Depois era dó, ré, mi, fá, sol. Depois já com todas as notas. E conforme eu fui fazendo esses exercícios, porque eu tinha um teclado em casa, então eu ia fazendo e treinando no teclado. Eu fiquei meio que com os sons na cabeça, sabe? Aí, de repente, eu lembro de ouvir uma música e perceber que a música estava em lá menor. Eu falei, caramba. Eu mesmo fiquei intrigada com aquilo, porque daí eu fui conferindo o teclado e falei, nossa, tem lá menor mesmo. Aí, um dia eu estava no escritório da renovação, lá numa aula com ele, e o Rogério estava dando aula do lado. As salas tinham assim um... Sim, sim. Era aquela parede... Qual que é o nome? Aquela parede que era fininha. Então, deu para eu ouvir o que ele estava tocando. Eu falei, olha, é igual esse sol que ele está tocando ali. Aí, o Juninho... Aí, ele testou no violão e falou, mas como você sabe que é sol? Eu falei, eu não sei. Tipo assim, eu sabia que era aquilo, mas não sabia como que eu estava sabendo, entendeu? Caramba! Mas foi através desses exercícios de partitura. Meio que os sons foram se gravando na cabeça. É assim, o que eu entendo como... Sim. É uma memória musical. É uma memória. É da mesma maneira que a gente aprendeu as cores, né? Você olha para um negócio e isso aqui é branco. Você identifica que é branco, preto. Você memorizou que você olha isso daqui e isso aqui é branco. Então, qualquer coisa que eu te falo, que cor é isso? Se for igual a isso daqui, vai ser branco. É preto? É verde? Enfim. O ouvido absoluto é uma memória com as notas. É isso mesmo. A memória musical, a memória do som. A pessoa ouve aquele som, não interessa de onde ele vem. Pode ser um cachorro latino. Por exemplo, de uma taça. Vamos ver a taça aqui. Uma buzina. Esse está entre um Si e um Dó. É que ele é muito disforme, né? Esse tipo de som é meio difícil. Tem um Dó sustenido, Dó, Si... Mas está um pouco disforme. Não é tão exato. É, ele não é tão exato assim para dizer, né? É porque ele está indo, né? É, ele caminha... Tem vezes que cai nos comas também. São aquelas notas árabes, né? Isso, isso, isso. Porque não fica tão exato, né? Como na nossa escala. E aqui, no caso, eles estão fazendo... Como que eu posso dizer? É... Aqui, vamos lá. Ah, mas aqui eu acho que ele vai fazer o Dó reinito. Isso, pessoal. Dois dedinhos. Esse parece um Fá sustenido. Caramba, é um Fá mesmo, amor. É. Caramba! Está um pouco disforme também esse som. Ó, vamos ver aqui. Vamos tentar ver. Caramba, é um Fá mesmo, amor. Foi bem rapidinho. É porque aqui ele está vindo. Ah, tá. Parece um Sol também, mas está um pouco estranho. Parece um Ré. Caramba, é impressionante. Mas está... Está um pouco estranho também. Não está muito exato. Se o som está mais exato, é mais fácil de a gente identificar. E com os acordes, você consegue os maiores, os menores? Quando eles são mais rebuscados, às vezes tem que pensar um pouquinho mais. É, rebuscados é mais... Tem pessoas... O Lucas Capitão, lá da Canção Nova, um que é flautista, ele estudou no Conservatório de Tatuí. Ele tem um ouvido absoluto num nível muito, muito mais alto que o meu. Ele identifica assim cada... Pega aí o valor, Adriana. Ele identifica cada detalhe, cada nota mesmo. Ele solfeja tudo muito rápido. Então, o nível dele de ouvido é muito maior que o meu. O Adriano vai fazer uns acordes... O meu acho mais básico. Sem que a Fátima veja. Ela não vai olhar. E aí nós vamos fazer essa brincadeira aqui também. Sempre que faz essa brincadeira com a Fátima. Tá pegando ali. Tá tranquilo. Vai lá. Olhando pra mim. Vamos lá. Fica à vontade. Mi maior. Olha. Deixa eu ficar na posição melhor aqui. Eu tô... Sim. Sol sustenido. Caramba! Esse é um Ré menor? Acertei? Acertei ou não? Isso. É, não. Tá pertinho. Tá pertinho. É? O Ré menor seria aqui, né? Aqui. Isso. Ah, tá. Errei. Ó. É aí, ó. Quase. Mas é um Ré sustenido menor. Ré sustenido menor. É. Por meio. É o violão que tá... Eu acho que o violão não tá afinado em Mi, talvez. Agora ele deu Mi. Agora ele deu Mi. Agora ele deu Mi. Vamos lá. Mais duas, vai. Aqui. Aí. Nossa, mas ele também tá apelando, hein? É. Aí ele tá pra dificultar. Si bemol menor. É isso mesmo? Si bemol menor. Si bemol menor. Mais uma, vai. Tenta aí. Ré maior. É. Ré maior. Esse é mais familiar, né? É. Mais fácil também. Cara, mas isso é maravilhoso. Você disse que tem um filho que talvez tenha... É, então. O Emanuel, ele tem desenvolvido bastante. Ele tem, assim, surpreendido bastante a gente. Ele gosta muito disso. Daí, às vezes, eu vou perguntando. Emanuel, que tom que tá tal música? Às vezes, eu coloco músicas aleatórias ali pra tocar, né? No celular dele ouve. Ah, tá em Mi. Tá em Dó. Tá... Muito bonitinho. Ao mesmo tempo, isso atrapalha pra caramba. Porque se tiver numa celebração e o violão estiver desafinado... É. 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 Por que ele tá cantando desafinado? Ai, Jesus. Tanto pra eles, como pra Fátima também, né? É. A gente vai aprendendo a meio que tentar desligar um pouco disso, né? Que tem hora que você não quer ficar pensando. Você não quer ficar pecando. É. Mas é difícil, né? Mas é um pouco difícil, assim, você ter ouvido a pura... Mas, assim, na maioria das vezes, me ajuda. Porque me dá um norte, assim. Quando eu tenho que lembrar. Se eu tô num lugar, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer determinada nota. Então, eu já sei mais ou menos pra onde que eu tenho que ir, né? Mas tem momentos que falham, né? Tem momentos que, de repente, do nada, né? Pode falhar. No momento que eu tô congestionada. Ah, tá. Se eu tô muito gripada, eu sinto que altera muito a percepção. O cérebro sabe pra onde vai, mas aí, às vezes... É. Eu sinto que, às vezes, eu coloco o retorno de ouvido e eu tô ouvindo, tipo, tudo meio tom abaixo, assim. Mas é quando eu tô muito congestionado. Porque tá tudo muito interligado, né? Aqui. Teve um amigo meu, na época que a gente namorava. Eu trabalhava numa loja de instrumento musical, vendendo a parte de áudio e teclado, né? O que eu fazia lá. E aí, ele falou isso aí, que não existia. Eu falei, meu ouvido de instrumento não existe. Cara. Eu falei, cara, minha namorada... Ele, não. Isso é besteira. Imagina. Eu falei, como é que eu vou provar? Eu falei, peraí, já sei. Aí, peguei o telefone e liguei pra ela. Não acredito. Na loja tinha um piano. Eu falei, senta aí, Júnior, no piano. Nossa, não acredito. Aí, ele sentou no piano. Aí, eu liguei pra ela. Falei, Fá, tudo bem? Só tira uma dúvida pra mim aqui. Que acorde que é esse aqui, ó? No telefone. Na época, o telefone não tinha hoje com câmera, né? Era só de falar mesmo, né? Eu falei, Fátima, que acorde que é esse aqui? Falei, faz um acorde aí, Júnior. Escolhe o que você quiser aí. Aí, ele fez lá um dó menor no piano. Tocou. Aí, ela falou já. Eu pus em viva a voz, né? Ah, no piano também você consegue... Ela ouviu e ela... Não, dó menor. Aí, ele fez uma cara de... Ele acertou sem querer. Aí, ele foi lá pra cima e fez um mi maior. Qual que é esse? Mi maior. Falei, não, foi mais difícil, cara. Foi mais grave, mais grave. Mais pro grave lá. Aí, foi pro grave. Minha namorada, cara. É, isso aqui. Aí, ele ficou assim, abismado. Falei, não, faz só uma notinha, então. Só uma nota. Aí, faço temido. Que é mais difícil, eu acho. Psi demol. Isso aqui. Falei, vai no agudão lá. Lá em cima, lá. Ele foi no agudão. Plim, lá. Vai lá. Cara. Isso aqui. Falei, beleza. Obrigado, amor. Aí, desliguei. Falei, e agora? O que você acha? Cara, não. Por que ele tá mandando fazer isso? Isso é muito, muito, muito legal mesmo. E aí, desliguei. E aí, desliguei. E aí, desliguei.